Olá, deu negativo o segundo exame feito no homem que tinha suspeita de ter contraído o vírus ebola. O africano de 47 anos chegou da Guiné no dia 19 de setembro e recebeu o primeiro atendimento em uma UPA em Cascavel, no Paraná. Depois foi transferido para o Instituto Nacional de Infectologia, no Rio de Janeiro, onde permaneceu em isolamento. Após o resultado dos exames, ele recebeu alta e o sistema de vigilância foi desmontado. Acompanhe a reapresentação da entrevista concedida pelo ministro da Saúde, Arthur Quioro. Bom, nós recebemos há pouco o laudo do Instituto Evandro Chagras em Belém do Pará, confirmando o resultado negativo para a segunda amostra colhida do paciente, portanto, consideramos o caso suspeito como um caso descartado. Nós já estamos providenciando a comunicação à Organização Mundial de Saúde, através da Organização Pan-Americana, como um caso descartado, comunicando também à Secretaria Estadual do Paraná, à Secretaria Municipal de Saúde. E os critérios de alta clínica agora do paciente ficam sob responsabilidade dos médicos do Instituto Nacional de Infectologia, que vão avaliar quando será concedida alta ao paciente. Estão recomendados a suspensão de todas as medidas de monitoramento das pessoas que tiveram contato com este caso, que até então era suspeito, porque não há mais a necessidade de haver o monitoramento, o acompanhamento dessas pessoas. E eu quero só destacar, para finalizar, que todas as medidas de prevenção, de vigilância em relação à ebola no nosso país permanecem. Nós, ao mesmo tempo que passamos tranquilidade necessária à população, entendemos que se trata de uma enfermidade com um risco pequeno entre nós, mas que não pode ser descartada e, portanto, as medidas de prevenção, as medidas de vigilância continuarão sendo empreendidas com bastante seriedade por todos os gestores municipais, estaduais de saúde, pelas equipes de saúde que atuam no nosso país e também os profissionais que atuam na vigilância em portos e aeroportos. Nós acabamos de realizar uma reunião com a Secretaria Especial de Portos, com a Secretaria de Aviação Civil, com o Ministério da Defesa, como inclusive já tinha adiantado no sábado, tratando do aprimoramento das medidas que já estão em curso, uma série de reuniões objetivas, de atividades práticas decorrentes disso. Amanhã vamos nos reunir com as empresas de transporte aéreo para poder aprofundar as medidas de prevenção. Esta semana ainda teremos um simulado de bancada, como nós chamamos, no Porto de Santos, fazendo também uma simulação na atividade portuária. Faremos reuniões também com a praticagem, com os práticos, que é uma categoria profissional que prontamente entra em contato com os navios quando chegam ao país, que é importante também aprofundar as medidas de prevenção com eles. Enfim, são medidas de aperfeiçoamento daqueles itens que já compõem o nosso protocolo, o nosso plano de atuação, que não trazem nenhuma novidade, mas que continuam sendo tratadas de maneira bastante objetiva. Então, eu me sinto aqui na obrigação de comunicar a todos que esse segundo resultado é negativo, felizmente ele é negativo, que nós temos, portanto, a interrupção do monitoramento dos demais pacientes e que continuaremos dando continuidade, continuaremos trabalhando fortemente para poder manter as medidas de prevenção, as medidas de vigilância que o Brasil vem desenvolvendo em relação aos casos de ebola que têm acontecido, particularmente na África Ocidental. E eu queria só finalizar novamente pedindo a todos os brasileiros que não manifestem qualquer tipo de reação racista, de segregacionista, não só em relação a esta pessoa que viveu a angústia de, durante alguns dias, ser tratado como um caso suspeito e que vai voltar a conviver entre nós, ele está legalmente no Brasil, ele tem o visto, ele pediu refúgio, ele quer trabalhar, assim como nós não podemos tratar nenhuma pessoa, certo? Sob qualquer condição de forma discriminatória, porque é inaceitável que em um país como o nosso ainda a gente tenha manifestações dessa natureza. Então, eu faço essa recomendação final, porque acho que é importante. A informação é a melhor arma que a gente tem para lidar com as questões que envolvem não só as doenças, a saúde, mas também o respeito aos direitos humanos e à cidadania. Estamos à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Alô, boa tarde. Ministro, doutor Jarbas, é Joana, da Folha de São Paulo. Na semana passada, quando o doutor Jarbas foi ao Conselho Nacional de Saúde, a presidente do Conselho falou que estava muito tranquila por conta do ebola, porque no Brasil a gente tinha o SUS. A gente viu erros na Espanha e nos Estados Unidos que levaram à infecção de dois profissionais de saúde e nos Estados Unidos, como o doutor Jarbas já falou várias vezes, do paciente ser mandado para casa com sintomas leves. Eu queria saber como o senhor ministro classifica a saúde brasileira pública e privada com relação à identificação do ebola e o manejo também dos profissionais de saúde. Se muito preparada, preparada, pouco preparada em relação a outros países ou mesmo em relação ao que é necessário. Obrigada. Nosso Sistema Nacional de Saúde, desde 1975, ele tem um sistema de vigilância epidemiológica que ano a ano vem sendo aprimorado. Está na nossa Constituição, na nossa Lei Orgânica da Saúde. O SUS é uma política de Estado, muito criticada por muitos, mas também acumulou muitos êxitos, muitos acertos. Eu me refiro, por exemplo, ao nosso Programa Nacional de Imunização, que é um exemplo para o mundo inteiro. E eu diria com certeza que as nossas ações no campo da vigilância sanitária, não só as que são realizadas pela Anvisa, mas aquelas que também são realizadas pelas Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, são acúmulos no campo da gestão que, de fato, conferem proteção sanitária, como poucos países conseguem realizar. E, da mesma forma, Joana, eu lhe digo com certeza, na área da vigilância epidemiológica, nós somos bastante preparados. Eu diria para você, por exemplo, que tanto nos serviços públicos como nos serviços privados, nós estamos acostumados não só a fazer hipótese diagnóstica de doenças muito graves, vou me referir, por exemplo, às meningites meningocócicas e outras enfermidades, e isso desencadear um conjunto de ações, a informação para a autoridade sanitária, como a gente chama a notificação, uma série de medidas de investigação epidemiológica. Muitas vezes, as pessoas estão sendo tratadas lá na UTI do hospital público ou privado, pela equipe do hospital, e nem se sabe que lá das equipes das Secretarias Municipais, das Secretarias Estaduais de Saúde, estão sendo desenvolvidas ações de bloqueio, de busca de contactantes, de acompanhamento de possíveis outras pessoas que possam estar infectadas. E isso a gente faz, João, eu vou te dizer com toda certeza, assim, pela experiência que eu tenho como gestor, como professor da área de saúde coletiva, como docente, mas como profissional que há muito tempo atua. Nós realizamos com bastante competência, com bastante qualidade. Acho que o que nós vivemos em relação a este caso de ebola é um exemplo disso. Uma ação articulada entre a Secretaria Municipal de Cascavel, a Secretaria de Estado do Paraná, do Rio de Janeiro, o Ministério da Saúde, que fez com que nós tivéssemos uma resposta muito efetiva. Agora, eu lhe diria o seguinte, podemos criticar os outros países em hipótese alguma. Não nos cabe aqui analisar a dificuldade dos casos que ocorreram na Espanha ou nos Estados Unidos. Mas eu te garanto uma coisa, todos nós, gestores e profissionais de saúde, ficamos mais alertas, aprendemos também com os problemas que ocorreram na Espanha e nos Estados Unidos. Isso é muito importante. Muitas vezes, uma doença praticamente não ocorre em uma certa região. Quando se começa a pensar naquela doença, quando se faz a capacitação dos profissionais, acaba-se fazendo o diagnóstico e ela aparece. Não significa que ela não existia. Significa que pensar epidemiologicamente, pensar na possibilidade das doenças, estar preparado, antecipar, ou seja, agir de forma preventiva, é essencial em saúde pública. E, pelo menos neste caso, felizmente ele não se confirmou, mas se mostrou que o sistema de vigilância epidemiológico do nosso país funcionou adequadamente. Funcionará em outras circunstâncias, em outros casos? Nós esperamos que sim. Nós esperamos que sim. Boa tarde, ministro Arthur Quioro, boa tarde, doutor Jarbas, Cristina da TV Globo. São várias pequenas perguntas, vou fazê-las de uma vez só. O senhor já disse que a liberação do paciente depende da avaliação dos médicos no Rio, mas eu queria saber se o senhor tem pelo menos um horizonte, se ainda hoje o paciente vai ser liberado no Rio de Janeiro. Depende da equipe. Quem dá alta para o paciente é o médico responsável. Aí eu não posso, como ministro, interferir na conduta dele. O que eles deram? Eu não sei, porque agora, sim, eles estão investigando outra enfermidade, entendeu? Aí o juízo para a adoção do critério de alta é da equipe médica, é do médico responsável pelo caso. A informação que a gente tem é que o estado geral dele é excelente, está bem, entendeu? Agora, objetivamente, a decisão pela alta não me pertence. Entendi, mas aí passamos justamente à dúvida seguinte. Então, o que ele tem, afinal de contas, ou teve? Isso a equipe médica deve estar investigando, com certeza, descartou malária. Você quer falar, Jorge, mas não é ebola, com certeza. Só complementando, pelo seguinte, enquanto ele estava considerado como um caso suspeito, vários exames que a equipe gostaria de fazer não eram permitidos fazer exatamente para que não houvesse contaminação de nenhum profissional de saúde. Então, basicamente, foram feitos alguns testes, que são testes chamados de testes feitos à beira do leite, são testes rápidos, que não precisa manipular sangue, e isso foi feito para dengue, para malária, para HIV, mas agora é que se vai poder fazer alguns testes que antes eles não faziam para preservar a equipe. Entendi. Com relação ao monitoramento das pessoas no Paraná, essas já estão liberadas no monitoramento? Consideradas liberadas. Não há risco, deu negativo, não há mais motivo pelo qual manter qualquer tipo de monitoramento dos contactantes. Tá. Aí, ministro, só mais duas perguntas. Uma delas, o senhor falou de aperfeiçoamento de medidas, falou até numa reunião com as companhias aéreas. Então, a minha pergunta é no seguinte sentido, o senhor vê necessidade, o senhor já, de uma certa forma, já disse que é necessário aperfeiçoar. Que tipo de monitoramento, isso pode significar, por exemplo, um maior nível de informação para os passageiros que vêm desses países e que entram aqui no Brasil, algum tipo de, enfim, de, entre aspas, vigilância um pouco maior, para onde eles vão, ter endereço. Eu queria que o senhor especificasse melhor o que é esse aperfeiçoamento e o que o senhor vai propor ou conversar com as companhias aéreas. Exatamente aquilo que está no protocolo. Nós temos já feito isso. Como nós temos a perspectiva ainda, pelo menos o que a Organização Mundial de Saúde nos aponta, de uma duração de ainda uns seis meses para o controle total da epidemia na África, nós não poderemos relaxar das ações que nós estamos desenvolvendo. Então, é preciso envolver, armar de informações o maior número possível de atores que, de alguma maneira, lidam com essa questão, aqueles que estão na atividade portuária, os práticos, os trabalhadores portuários, os agentes das agências que entram nos navios, a capitania dos portos, coisas que já estão sendo feitas, mas ampliar, consolidar. Do mesmo jeito que as secretarias municipais, as secretarias estaduais e mesmo as instituições privadas de saúde estão aperfeiçoando o processo de formação, de capacitação dos seus profissionais, nos cabe fazer a mesma coisa em relação a isso. Então, por exemplo, acabamos de discutir com o ministro do Turismo, que nós faremos uma nota conjunta do Ministério da Saúde e do Ministério do Turismo, orientando a quem entra e quem sai do Brasil, em relação... Porque acaba se criando... Eu acho que, inclusive, citei isso recentemente, acho que na entrevista de sábado, nos perguntaram, por exemplo, olha, uma senhora entrou em contato com o Disco Saúde e perguntou, meu filho vai para a Europa em dezembro, ele corre algum risco? Nós vamos receber amigos dos Estados Unidos, nós corremos algum risco? São informações básicas, elementares, que interessam muito disseminar junto à população. E aí, uma parte das instituições tem uma tarefa tão importante quanto a do Ministério da Saúde de informar de forma correta, integrada com a gente. Então, é isso que nós estamos fazendo, tanto com a Secretaria de Portos, com a Secretaria da Aviação Civil, com o Ministério da Defesa, Capitania de Portos, e vamos tentar envolver, como já vínhamos fazendo, o maior número possível de instituições, de pessoas que estão diretamente ligadas ao cuidado. Nós vamos começar agora a temporada de cruzeiros. Começou hoje, literalmente começou hoje. O risco é nenhum, os cruzeiros não vão para os países da África Ocidental. Mas fazer com que as pessoas se sintam seguras, que as mesmas mensagens que já circulam nos aeroportos possam circular nos terminais de turismo marítimos. E são medidas que ampliam a informação, porque, como eu disse, a nossa principal arma neste momento é manter as pessoas bem informadas em relação aos mecanismos de transmissão, cuidados em relação à doença e, principalmente, para que a gente não tenha preconceito por desinformação. Nós acabamos de fazer a reunião, agora nós vamos redigir, vamos ver como é que nós vamos divulgar. Muito provavelmente vamos colocar no site do Ministério, no site do Ministério do Turismo, mas vamos trabalhar medidas assim. Por isso que eu disse que são medidas que não são acrescentar coisas novas, mas são aperfeiçoar, qualificar a nossa capacidade de fazer chegar as informações às pessoas. O monitoramento, por exemplo, dos viajantes é uma coisa que já está sendo feita. Então, nós vamos cada vez mais qualificar, porque nos interessa ter essa informação, como tivemos neste caso. Está bom? Não, é muito mais esclarecimento mesmo em relação às companhias aéreas. É praticamente um reforço das informações, do que já está informado, do que já está nos protocolos que eles têm em mãos, de quais as condutas a gente toma. Inclusive, já fizemos dois simulados, um no aeroporto de Guarulhos e um no aeroporto do Galeão, já trabalhando com situações problema, que simulariam a chegada de pacientes doentes, enfermos. Então, nós trabalhamos, inclusive, na situação mais grave. Mas trabalhar com as instituições, com as empresas aéreas, esse conjunto de informação para deixar as pessoas mais tranquilas, à medida que tem mais informações e todo mundo sabe o que fazer e o que não devem deixar de fazer também. Desculpa abusar da sua paciência. Só uma última pergunta. O Brasil pode oferecer ajuda por meio da Fiocruz para tratar pacientes estrangeiros de ebola? Essa informação circulou sem uma fonte muito segura? Só queria saber se o senhor tem alguma coisa... Não, a decisão do governo brasileiro é que a Fiocruz, o Instituto Nacional de Infectologia, assim como o Hospital Emílio Ribas em São Paulo, que são as nossas duas referências principais estabelecidas. Claro que, se nós precisássemos, nós teríamos outros serviços em condição de atendimento no país, mas são esses dois serviços. Eles são referências para brasileiros, está certo? Que, se ficarem enfermos no exterior, poderem serem trazidos para tratamento, que é uma solicitação da própria Organização Mundial de Saúde, que cada país cuide dos seus, para, inclusive, ajudar nessa situação muito crítica que os três países, Libéria, Guiné e Serra Leoa, hoje vivem. Então, neste caso, não seria uma ajuda para trazer enfermos de outros países, a não ser de brasileiros. Só que a gente quer recordar aquela informação que nós já demos no sábado, o número de brasileiros é muito pequeno nesses três países, inclusive de profissionais do Médicos Sem Fronteiras ou envolvidos em ajuda humanitária, ou seja, aqueles que diretamente estão lidando. São embaixadores, são adidos, poucos funcionários de empresas de construção civil que também estão desmobilizando seus canteiros e diminuindo cada vez mais, o que diminui acentuadamente a necessidade de manter uma estrutura muito grandiosa para recepcionar potenciais brasileiros que venham adoecer no exterior. Oi. Ministro, boa tarde, boa tarde, doutor Jarbas. Ministro, na verdade, eu só queria entender como vai funcionar esse sistema de vigilância. Eu sei que ele já existe, mas, no entanto, se a gente tem um vírus que pode ficar aí 21 dias incubado para depois manifestar os sintomas e o Brasil não pode proibir que essas pessoas entrem no Brasil, mesmo porque não estão sentindo nada, no entanto, podem estar com o vírus. Como é que vai funcionar isso? Você tem uma pessoa que tem todas as informações, não está sentindo nada, como foi o caso desse suspeito, e, no entanto, mais para frente, ela apresenta sintomas. Como que vai ser feita essa vigilância? Resposta prática, do mesmo jeito que funcionou com este caso de Cascavel. Ele é o exemplo típico, porque, lembrando, primeiro nós temos uma primeira linha de bloqueio que se dá nos próprios três países. Os aeroportos, os portos de lá, com apoio da Organização Mundial de Saúde, estão fazendo vigilância epidemiológica, entrevistando, medindo temperatura, identificando potenciais doentes, quem teve contato, tanto que já 77 pessoas foram impedidas de viajar nesses três países porque apresentavam sintomas da doença e foram lá, lá, na primeira linha de bloqueio. Segundo lugar, nós não temos voo direto nem com escala para nenhum dos três países. Lá, dos três países, tem voo para os Estados Unidos, para o Marrocos, para a Inglaterra e para a França. Direto. Direto. Para 23 países. Com escala para outros 23 países, nenhum que faça para cá. Então, é importante, não temos voo direto. Então, há uma segunda linha de bloqueio nesses países. E uma terceira é feita nos nossos aeroportos e nos nossos portos. E isso não impedirá que pessoas que possam estar em período de incubação possam circular. Então, é um número muito pequeno de viajantes com esses países. E, se por acaso acontecer, a principal medida é elas procurarem o serviço de saúde, dizendo, olha, estou com febre, estou com diarreia, estou com vômito, estou tendo sangramento, qualquer um dos sintomas, e vim da Libéria, vim da Guiné, vim de Serra Leoa. E, imediatamente, o que aconteceu em Cascavel, na Úpala? Eles colocaram o paciente em isolamento, notificaram, e nós construímos, passo a passo, a implementação de cada um dos itens previstos no protocolo. E, com isso, se nós tivéssemos, se esse caso tivesse sido confirmado, nenhum procedimento adicional teria que ter sido feito. Porque nós fizemos passo a passo, porque quando você trata com o caso suspeito, até que ele seja descartado, você conduz com todos os cuidados. Você veja, o doutor Jarvis acabou de dar o exemplo. A própria manipulação do paciente, do ponto de vista de investigação de outras enfermidades, vai ser feita agora, porque você tenta preservar a própria equipe, os próprios profissionais que vão fazer análise no laboratório dos exames, que é para poder restringir, ao máximo possível, a contaminação aos trabalhadores da saúde. Por isso que é fundamental, neste caso, seguir as medidas de protocolo, as medidas recomendadas. A chance de a gente ter problema fora disso vai reduzindo praticamente a zero, se a gente conseguir cumprir fielmente o que está previsto no nosso protocolo de procedimentos. Alô, acho que saiu de novo. O senhor falou seis meses, que a OMS relata, porque eu tinha ouvido o representante da OMS na região, lá na África, dizer três meses. Eu queria saber quais informações vocês têm sobre isso. Inicialmente, eles falavam em três meses mesmo, você tem razão. Mas as últimas declarações e o aumento do número de casos observados nas últimas semanas, as manifestações que têm sido feitas formais, oficiais, que a gente tem recebido, dão conta de um período adicional de tempo necessário, inclusive de pedido de mais ajuda. Acho que vocês devem estar acompanhando a elevação cada vez maior do grau de solicitações que têm sido feitas pela OMS, pela própria ONU, tanto é que o Brasil resolveu enviar não só mais kits, mas alimentos, como eu já falei na semana passada, e ainda analisamos outras modalidades de ajuda humanitária, porque são os países que entraram em colapso, não só na área sanitária, na área médica, assistencial, mas também na sua economia. Então, hoje, precisam de apoio para suportar o tamanho do impacto que a epidemia de ebola causou a eles. Só completando uma informação, na Guiné nós temos hoje 32 brasileiros, na Libéria 25 e em Serra Leoa 2, incluindo os agentes que estão em missão humanitária, seja médicos sem fronteiras, missionários, e diplomatas, tudo, trabalhadores brasileiros. Guiné 32, Libéria 25 e Serra Leoa 2 pessoas. É bem pouco. Ministro, Janaína, da Agência Rádio Web, aqui atrás. Ah, desculpa. Está vindo boatos que africanos residentes no Brasil estão sofrendo preconceito e discriminação após tudo isso. Eu queria saber do senhor se o governo está acompanhando isso. Não só acompanhando, como se manifestando de maneira pública, de maneira indignada. Nós não podemos concordar com nenhuma forma de manifestação racista, discriminatória, contra qualquer tipo de pessoa. Eu acho que é inaceitável e nós, através da nossa Secretaria de Igualdade Racial, Secretaria de Direitos Humanos, tomaremos todas as medidas que forem necessárias, junto às prefeituras, junto aos governos estaduais, para poder inibir esse tipo de postura. Eu quero só lembrar o seguinte. Um princípio do nosso Sistema Único de Saúde é o da universalidade. Nosso sistema, a nossa Constituição diz que saúde é um direito de todos. E nós, em hipótese alguma, podemos aceitar qualquer manifestação discriminatória em qualquer circunstância. O nosso sistema é baseado no princípio da solidariedade. Então, não é no momento em que as pessoas mais precisam, e ainda mais baseada em uma hipótese absolutamente infundada, que se centra em princípios que não se sustençam pela hipótese científica nenhuma, não tem evidência de nada. E são manifestações que precisam ser repudiadas cabalmente, se a gente encontrá-las. Ministro, Fernanda Globo News, só para ficar claro, o senhor disse que não vai haver nenhum tipo de mudança no monitoramento dessas pessoas que chegam de áreas de risco, a não ser que elas relatem algum tipo de sintoma. É isso? Isso, olha, são duas. Eu vou voltar a explicar, porque acho que isso é bastante importante. Nós temos uma situação que pode acontecer, porque nós estamos trabalhando com um período de incubação de até 21 dias, que é o que descreve a literatura científica, mas a maior parte dos casos acontecem até o quinto dia, principalmente no quinto dia. Está certo? Isso acho que é uma informação importante que a gente tenha. Nós podemos encontrar uma primeira situação, que são pessoas viajando ao Brasil, vindo dessas áreas, com sinais e sintomas, identificados já pelo comandante, pela tripulação, seja do navio, seja da aeronave. Isso desencadeia um conjunto de medidas protetivas, de investigação, de intervenção, de cuidados. Uma segunda situação é a pessoa passa pela primeira, passa pela segunda e passa pela terceira linha de bloqueio. Três vezes ela foi entrevistada, ela foi avaliada, não se identificou que ela tem febre, não se identificou que ela tem qualquer sinal e sintoma. Ela pode entrar no nosso país, nós temos a informação de onde ela está e ela deve procurar uma unidade de saúde pública ou privada, caso ela tenha febre, diarreia, vômito ou qualquer sinal de heborragia. Com a informação clínica associada à informação epidemiológica, que ela vem de um dos três países da África Ocidental, menos de 21 dias, se faz a hipótese de diagnóstico e se desencadeia o conjunto de medidas adequadas para a ebola, o vírus ebola. Ok? Faz no microfone, pode ser? Desculpa. O senhor falou desses 59 brasileiros que estão nesses três países. Agora, o Ministério está tendo algum acompanhamento especial diretamente com eles, alguma ação especial mesmo? Todas as semanas nós temos a nossa reunião do grupo executivo, do qual o Ministério das Relações Exteriores faz parte. As nossas embaixadas têm contato, continuam acompanhando. No caso, onde tem trabalhadores, as empresas, os responsáveis pelas empresas, têm tido contatos periódicos com as embaixadas, inclusive com nós, no Ministério da Saúde, a gente vem, sim, fazendo um monitoramento. No caso das pessoas que vão para a ajuda humanitária, dos médicos sem fronteira, nós temos tido, inclusive, o cuidado de conversar muito, até porque é uma responsabilidade nossa, e aí, sim, é uma situação de muito maior risco. Quando nós estamos falando do embaixador estar em uma atividade administrativa, na capital, em uma outra situação de menor risco, muito embora em um país onde nós tenhamos um número elevado de casos, mas não na mesma situação de quem vai para a zona rural, que entra em contato na assistência a pacientes com ebola, que aí, naturalmente, o grau de risco é bem mais elevado. Então, acho que isso é importante e nós temos acompanhado. Agora, é, de fato, um número pequeno e isso facilita. Tanto do ponto de vista de ser um número pequeno de pessoas para serem acompanhadas, como também o fluxo entre os nossos países, do Brasil para esses três países, e desses países com o Brasil, é muito pequeno, o que faz com que nós tenhamos um risco pequeno de transmissão de ebola no Brasil.